A história da nossa terra é muito fácil de contar É tudo antes e depois do prefeito Mourão chegar A alegria do nosso povo é muito fácil perceber A praia grande é o que é, porque foi o Mourão que fez acontecer Com trabalho, respeito e dignidade Ele mudou a história da cidade Hoje eu tô feliz e vou cantar Nosso prefeito já vai chegar Mourão, Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração 45, 45 Uma cidade em ação Mourão, Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração 45, 45 Nosso prefeito é Mourão Mourão, Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração 45, 45 Uma cidade em ação Mourão, Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração 45, 45 Nosso prefeito é Mourão Mourão, Mourão, Mourão É Mourão Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração 45, 45 Nosso prefeito é Mourão Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração Mourão, Mourão Tá na cara, tá no coração Mourão, Mourão tá na cara, tá no coração